É Blasenter, distribuidora de informática. Aqui você tem garantia de um super negócio, certo, Fernando? Correto. Ó, vou mostrar o certificado pra você ter certeza que você vai ter um super atendimento e é integrador oficial da Intel. Oficial da Intel, somos autorizados a montar a nova linha Pentium 2. Que é esse canhão aqui, ó. Faz miséria. Ó, revista Best Sellers, a revista de quem vende informática e telecomunicações. Adivinha quem é destaque na revista, hein? É Blasenter. Sempre, né, Fernando? Agora, mostra as ofertas, Yuri. Olha só, esse é um Pentium? Pentium 200 MMX com HD de 2.1, 16 MB, kit de 24 velocidade. Por apenas... Preço à vista em 3 vezes sem juros. Uma mais duas de 525 reais. Se eu quiser um descontão levando à vista, pode. À vista 6%, Yuri. Boa. Aqui qual é a configuração? Aí é o 166 com a mesma configuração anterior, com kit de 24 velocidade. Esse daí vai sair 466 em 3 vezes... 3 de 466. Boa. É o preço à vista em 3 vezes, não tem juros nenhum. Agora, se quiser fazer um financiamento em até 13 vezes também faz. Aqui um pacotão, o que vai, Fernando? Vai o micro 66 com kit multimídia, 692 colorida da HP, mesmo estabilizador. 3 pagamentos de 660. Boa, né? E você tem a garantia de quanto tempo? 3 anos de garantia. Ó, eu vou levar esse equipamento? Eu preciso do Windows 95. Windows 95. Promoção por 125 reais. Original. Levando equipamento. Levando equipamento. Você vai pagar apenas 125. 125. Então, ó, informática não tem milagre. Desconfie. Aqui você vai ter toda a garantia. Um super atendimento de segunda a sexta das 9 às 18. Sábado, plantão até às 18. Domingo até às 17. Com Oscar Freire 45A. Qual que é o telefone, Fernando? 881 0773. Super atendimento garantido pra você. Venha rápido.